Mano por quê Najee? Solta o som aí bro, DJ Léo, solta o beat Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara o ineném No vale da 17, nós te dá catucada No vale da Marcoli, nós te dá catucada Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Fala porque é cheio, solta o som aí bro, DJ Léo, solta o beat Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara a neném Prepara, prepara, prepara a neném No baile da 17, nós te dá catucada No baile da Marconi, nós te dá catucada Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão Fala porque é cheio, solta o som aí bro, DJ Léo, solta o beat Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?